Olá! Hoje é segunda-feira de Páscoa, porque aqui a Páscoa se comemora hoje, na segunda-feira. É feriado hoje aqui na França. Pronto, aí eu vou fazer hoje uma verrinha. Uma verrinha, eu não sei qual é a tradução, mas eu vou mostrar para vocês. No final vocês vão ver o que é, né? Eu vou mostrar para vocês os ingredientes e como fazer. A verrinha, ela pode ser servida na entrada, no momento que a gente vai começar a refeição. Ela serve como entrada. Hoje eu vou, como ela vai ser para a entrada hoje, eu vou colocar no recipiente grande, assim. Mas se não, ele pode ser colocado em recipientes bem pequenininhos, quando serve especialmente para a verrinha, o continente aqui. Ele, quando a gente utiliza para fazer a naperro, em aperitivo, para o drinker, ele é bem pequenininho. Porque aí a gente pode comer vários, né? Mas aqui não, agora eu vou fazer somente, porque é para a refeição daqui a pouco. Aí eu vou fazer em grande recipiente, aí serve como entrada. Pronto, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Pronto, gente. Pronto, eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes para fazer minha verrinha. Eu vou até saber o que é que significa verrinha em português, mas eu não sei. Pelo momento eu não estou sabendo. Pronto, eu vou precisar de azeitona verde, sem caroço. Vou precisar... A azeitona vai ser para fazer minha tapenada. Tapenada é aquela pata da azeitona. A azeitona é espanhola, né? Mas a gente utiliza muito, a gente come isso muito no sul da França e também na Espanha. Para fazer minha tapenada, eu vou precisar de anchois. Anchois é anchois, 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 né? Acho que é anchois, não sei como é que a gente diz. E também vou precisar de um dente de alho. Dente de alho com o óleo de oliva. Eu vou mixar tudo isso aqui. Vou precisar para a minha verrinha de tomate, tomate seliza, tomatezinha pequenina. Mas se você não tiver, pode colocar uma tomate normal, porque ela aqui vai ser bem picadinha. Eu vou levar no fogo com óleo de oliva, com óleo de azeite de oliva, com um coulis de tomate, um porreiro de tomate, né? E para a minha verrinha, eu vou precisar também de basilic. Normalmente é basilic fresco. Aqui em casa, normalmente eu tenho basilic fresco, mas lá a estação não está me permitindo, né? E fromage de chevre. O queijo de cabra é fresco, né? Esse aqui, queijo de cabra é fresco. Vou precisar também de creme de leite. Vocês vão ver como é que eu vou proceder agora, né? Pronto, eu cortei bem pequenininha as tomates. Agora eu coloco minha porreia. Tomate. E óleo de oliva. Eu vou deixar ele no fogo agora, o tempo que eu vou fazer minha tapenada. Colocar um pouquinho de sal também, né? Salgar bem pouquinho. Ó, coloquei muito sal. E também colocar o poivre. Poivre. Salé e poivre. Colocar o sal e a pimenta. Pimenta do reino. Coloco. Coloquei a pimenta do reino. Minha tomate tá já ficando boa, tá vendo? Eu experimentei e eu achei ela um pouco... Como não é a época ainda da tomate, eu achei que ela tava um pouco ácida. Aí eu coloquei uma colherzinha de... Uma colherzinha de chá de açúcar. Não tem problema, gente. É porque ela tava muito ácida. Pra não ficar com esse gosto ácido, né? Pode colocar. Se for muito ácido, pode colocar um pouquinho de açúcar. Somente pra dar aquele... O mel, pra aqueles que gostam. Eu, quando eu faço isso, eu coloco o mel ou o açúcar. Se a tomate estiver muito ácida. Se não, se ela estiver bem docinha na época do verão, eu não boto nada. Não acrescento nada. Eu vou colocar minhas azeitonas aqui no mixer. O dentinho de alho. Eu acho que eu não vou colocar todo, não. Porque senão vai dar muito gosto. E o anchofe eu também não vou colocar, não. Porque... Mas você coloca, se você for fazer. Porque eu acho que vai ficar salgada. Esse aqui tem sal. E, ó, tem selo. E a do selo. E com o sal que eu coloquei na tomate, eu acho que vai ficar um pouquinho salgada. Pronto. A tapenada é as olivas. São as olivas com o alho e o óleo de oliva pra ajudar na mixagem, né? E também dá um gostinho, né? Acentuar o gosto da... Da oliva. Pode botar, né? Pode botar a gosto. Gente, aqui eu tudo eu cozinho com azeite de oliva. Olha aí, gente. Vinha tapenada. O que foi que deu. Essa pata aqui. A famosa tapenada espanhola. Ou mesmo no sul da França. Azeitona passada no liquidificador com alho. Anxofra. Eu acho que é anxofra. Anxua. O peixinho, aquele peixinho, né? E azeite de oliva. Mixado. Isso aqui você faz... Pega rodelinhas de pão frito. E tartina. Essa pata aqui no pão frito. É a coisa mais deliciosa do mundo. Pra tomar com a cervejinha, com o vinhozinho, é ótimo. Eu também vou fazer um negócio ali. Vou mostrar outra coisa que você pode fazer com a tapenada. Vou fazer outra parte e vou mostrar. Essa daqui é pra minha verrinha. Isso aqui é o queijo de cabra. Mas você vê que é bem cremosa. Se no Brasil você não encontrar isso, você também pode botar aquele queijo. Que é requeijão que a gente come de manhã, né? No café da manhã. Eu acho que você colocando requeijão e dando um gostinho com um pouquinho de alho. Eu acho que vai ficar delicioso também. Pronto. Isso aqui eu vou colocar meu creme. Meu creme de leite ainda aqui dentro. E pronto. Depois eu mostro a... La suite. Olha aí, gente. Já terminei de dresser. Você coloca uma camada de tapenada, uma camada de tomate e a camada de queijo de cabra ou queijo que você encontrar, assim que seja com essa textura, né? O queijo misturado com creme de leite. E tá pronto aqui. Você coloca na geladeira porque tem que servir fresco. Olha aí as camadinhas. E já tá pronto pra... Aqui ele tá um pouquinho quente, mas você coloca na geladeira e serve fresco. Tá certo? Pronto. Leve a rainha de magnolia. Agora eu vou fazer pra vocês um tira gostosinho com a tapenada. Eu pego a parte da folhetê, a massa folheada. Eu já compro pronta, né? Tá vendo? La folhetê. E a massa já prontinha. Pronto. Eu coloco a tapenada aqui e depois eu vou cortar e colocar no forno. É delicioso. Todo mundo adora. A tapenada, vocês estão lembrando que é azeitona, de preferência verde. Por quê? 100 gramas de azeitona verde são 100 calorias. 100 gramas de azeitonas pretas são 300 calorias. A azeitona preta é mais calórica que a verde. Por isso que eu prefiro fazer com a azeitona verde. Aí agora eu vou colocar a tapenada aqui, aquela pata tapenada que eu fiz ainda agora. E depois eu vou cortar. Eu já coloquei a tapenada aqui, ó. Você tá vendo? E agora eu vou enrolar. Eu enrolo. Pega a pata e enrola assim. Ela já tá um pouco... Eu enrolo até o meio. Vocês estão vendo? Depois eu enrolo essa parte aqui. Aqui a pata tá mole. Aí fica meio difícil de enrolar. Com a temperatura, quando ele sai da geladeira, aí fica mole, fica difícil de trabalhar. Aí eu, às vezes, eu coloco na geladeira, mas lá eu tô sem tempo pra colocar. No meio. Vocês eu aconselho colocar na geladeira pra que ela fique um pouquinho mais dura pra trabalhar, tá certo? Eu enrolei de um lado, enrolei do outro. As bandinhas veio se encontrar no meio, lá. E depois cortei, cortei nesse sentido. Vocês veem, não sobrou quase nada da cebola, só que eu vou colocar com um pedaço de pão, com o resto do queijo. Vai ser delicioso. E hoje à noite, pra consciência ficar menos pesada, eu já preparei andivas. Tá vendo? Andiva eu corto, lavo e depois faço suar no óleo de oliva, no azeite de oliva. Pronto, durante 20, 30 minutos e elas já estão prontas pra consumir, pra comer. E eu vou comer hoje de noite, isso aqui é pra meu jantar com um filet, com um filet, comendo leve de noite. Já tá pronto, já preparei e pronto.